Fala aí, pessoal! Tudo bem? Olha, um videozinho para mostrar para vocês que as coisas aqui na tela ficam invertidas e por que eu estou fazendo este vídeo. É para alertar, ajudar e informar aos colegas que têm canal no YouTube de Kombi ou de outra coisa, de viagem, e, de repente, eles filmam, mostram lá, e quando eles se filmam aqui, o volante, está vendo? Uma pessoa mais longe dirigindo, vou afastar aqui porque eu estou sozinho, estou usando a mão, aparece o volante do lado contrário, ou seja, olha aqui, é como se eu estivesse dirigindo no lugar do carona. Isso acontece muito quando o vídeo está espelhado. Vamos aqui também mostrar, por exemplo, aqui, isso aqui é um CD da minha filha, olha lá como está escrito, fonte inesgotável, escrito ao contrário, está vendo? Do lado contrário, a mesma coisa, tudo escrito ao contrário. É porque a minha camisa não tem nada escrito aqui, então eu acabei pegando o que eu tinha aqui que podia mostrar para vocês. Este é um outro momento, outro momento. Quando eu estava editando o vídeo, me veio uma ideia, eu falei, ah, deixa eu mostrar para eles melhor do que se trata, porque tem gente que não vai entender. O que é esse negócio de vídeo espelhado? É quando eu estou me filmando, eu estou olhando eu na tela, com aquela câmera que falam que é frontal, botei uma camisa escrita para vocês verem, 100KM do frio, está aqui. Quando a gente está aqui, filmando, nos filmando e olhando aqui, que até fala o pessoal olhar na câmera e não ficar olhando na tela, nos filmando, é que geralmente acontece isso. E por que espelhado? Por que espelhado? Eu fiz um rolo aqui, um cenário esquisito, para vocês entenderem, inclusive, utilizando um espelho. Estou com o celular aqui, filmando o espelho, e aí a mesma camisa, olha lá como é que fica tudo ao contrário, olha lá, 100KM do frio, olha. Olha, mais ou menos assim, para vocês entenderem, ela já está diferente. Está vendo ali? Está escrito ao contrário. Ao contrário, certo? Peguei um papel e vou escrever aqui. Fui a padaria. Escrito de forma diferente e meio esquisito, né? Mas escrevi aqui, fui a padaria. Está ao contrário para vocês aí, porque eu escrevi ao contrário. E aqui no espelho, como vai ficar? Olha lá, olha. O 100KM do frio continua invertido. E fui a padaria que eu escrevi invertido, olha como é que vai ficar, olha. No espelho, fui a padaria. De forma correta. Mas por quê? Porque se eu virar aqui, olha, 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 olha. Está ao contrário. Por isso que chama vídeo espelhado, entendeu? E não reparem essa loucura aqui, que eu estou num quarto de ateliê e montrei esse cenário meio esquisito. Aqui, olha. Uma caixa, um espelho em cima, uma cadeira. Valeu? Vamos voltar ao vídeo. Como resolver esse problema? Eu até recentemente mandei para uma outra pessoa que tem um canal que não tem nada a ver com viagem. E quando ele faz os vídeos dele, muito bacana, tudo normal lá no computador, joia. Beleza. Agora, quando ele faz algum vídeo em algum lugar que ele está rapidamente utilizando o celular, está espelhado. Tem um jeito de você virar isso aqui e ficar tudo normal. Aí o volante vai estar normal, vai estar tudo normal. E é uma função que nos telefones, que é o meu caso, da Samsung, é de um jeito e outros podem ser de um jeito, de outro jeito. Porém, o caminho é o mesmo. Basta você fazer esse procedimento para toda vez que você filmar, dar certo. Vai ficar tudo perfeito, sem a pessoa estar dirigindo do lado contrário, porque fica esquisito. O volante é do outro lado, do lado esquerdo. E a porta da Kombi também, ou da van, quando está aberta, ela fica do lado direito, não do lado esquerdo. E acontece muito isso. Então é só para dar uma dica para você. Às vezes a esposa, a namorada, alguém está filmando o companheiro lá dirigindo, está tudo trocado. Então vamos ver como que faz isso. Se eu vou aproveitar antes, já vou mostrar aqui, inclusive, como que vai ficar da forma correta. Olha só. Agora sim! Agora está tudo correto. Primeira coisa que eu vou mostrar vai ser a escrita. Olha aqui. Ponte inesgotável. Está vendo? As outras coisas também estão escritas normalmente. A letra da mua, tudo certinho. Mas tudo bem. Isso aqui é só para... Agora olha aqui, estou dirigindo do lugar, no lugar certo. Eu estou do lado esquerdo, normalmente, no local onde o motorista dirige. E o lado de cá é o lado também certo. Deu para entender mais ou menos? Isso acontece muito dentro de veículo. E a gente já vai ver e percebe. Agora vamos aprender como você deve proceder para poder o seu vídeo não ficar espelhado. E outra coisa, se for de uma outra marca, sem ser Samsung e coisa e tal, é mais ou menos o mesmo esquema. Ou seja, você vai tentar fazer aí, procurar que você vai achar. E aí você vai conseguir fazer com que o seu vídeo não fique mais espelhado. Outro lance também, vou aproveitar e falar aqui, toda vez que você estiver falando, fazendo vídeo, procure olhar aqui, na câmera do seu celular. Eu não estou olhando na tela, estou olhando na tela, estou pegando o meu nariz e vou aqui na câmera, porque eu estou olho no olho. Uma vez ou outra eu posso dar uma olhadinha rápida para ver como que está, mas eu estou centralizado ali, porque se eu olhar na tela, acontece isso, olha. Estou botando meu dedo na tela, olha. O meu olho fica meio que virado e quanto mais perto, pior ainda. Quanto mais longe, até dá para enganar um pouco. Agora, estou olhando na tela, vou olhar agora para a câmera. Olhei para a câmera. Procure fazer isso. E quando você iniciar uma gravação, você espera, clica, começa a gravação, espera uns três segundinhos olhando para a câmera e aí começa a falar. E quando você terminar e tal, 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 pum, terminou, fica uns três segundinhos olhando também para a câmera. Para depois você desligar, senão fica aquele troço assim. Entendeu? Façam isso também. Se você fizer mais de alguns vídeos, você vai poder fazer uma transição bacana, tanto no início como no final, porque você vai ter como cortar de boa por causa desse tempo que você deixou. Fica como dica. Vamos lá aprender como desespelhar aí, ou espelhar e desespelhar, não importa o que, é, para os seus vídeos ficarem corretos. Então vamos lá, vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui é um aparelho Samsung. Outros modelos, outras marcas, o caminho é mais ou menos o mesmo. Talvez a escrita vai estar um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Vocês vão conseguir descobrir. Certo? Então vocês, a primeira coisa a fazer é ir lá na câmera do celular de vocês. O que é a câmera do celular de vocês? A minha, essa daqui. Talvez no celular de vocês esse desenho seja outro, mas é a câmera. Cliquei na câmera, certo? Aí vocês vão procurar essa engrenagem. Talvez não esteja aqui, talvez esteja do outro lado, dependendo da marca do celular. No meu caso, essa engrenagem aqui, que é o local de configurações. Configurações, eu vou clicar da câmera, não é configuração do celular, é da câmera. E aí, no caso do Samsung, é nesse local aqui, ó. Talvez você tenha que subir mais, né? Subir, ou talvez você tenha que descer. Não sei como vai ser no celular de vocês, tá? No aparelho de vocês, mas no nosso caso, do Samsung, é aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Salvar selfies como visualizadas. Aí, o que que está escrito ali? Salva as selfies e os vídeos selfies conforme aparecem na pré-visualização, sem invertê-los. Está vendo? No nosso caso, do Samsung, ele tem que estar desativado para dar certo. É até gozado isso, né? Na realidade, você teria que configurar ele fazendo isso aqui, ó. Ativando, ó. Desativei, agora ativei. Fica azulzinho. Aí que deveria, né? Fazer com que as filmagens, as fotos ficassem da forma correta. Mas no caso da Samsung, não. Tem que estar desativado. Se tiver ativado, vai ficar de forma invertida. Você vai ver os nomes escritos do contrário. Então, eu tenho que, no caso aqui, o nosso, desativar. Desativado, no caso do Samsung, funciona perfeitamente. Fica tudo correto. Tá ok? E outra coisa. Vendo de vocês como que é, façam o teste para poder ficar da forma correta. Bota alguma escrita, alguma coisa e faça o vídeo. Beleza? Aqui, por exemplo, se tivesse ao contrário, o que que ia acontecer? Tudo isso aqui ia aparecer ao contrário para vocês. Entendeu? Então, fique atento a isso. Vai lá, faça a configuração no celular de vocês, que aí vai funcionar beleza. E evite, evite de, no celular de vocês, fazerem vídeos no WhatsApp e no Instagram, que seria isso aqui. Vou até mostrar aqui. Deixa eu sair. Vou clicar no Instagram. Cliquei no Instagram. Se você vir aqui, cliquei aqui, e vou na câmera aqui do Instagram, para me gravar ali, falar e tal, o que que vai acontecer? Vai ficar invertido. Se tiver alguma coisa escrita, está lá, está ao contrário. É uma caixa que eu peguei aqui para vocês verem. Está vendo? Se eu colocar lá, está ao contrário. Não tem como voltar. Esse aqui não tem como. Não tem nada a ver com a configuração do celular. Não use essa câmera do Instagram para fazer vídeo de vocês. Não use essa câmera. E também não use a câmera do WhatsApp. Vou vir aqui no WhatsApp agora. Aí eu entro lá em alguém. Por exemplo, aqui. Vem aqui. Aí venho nessa câmera aqui, clico aqui. Certo? E vou fazer um vídeo. Só que eu tenho que virar aqui ao contrário. Olha lá. Estou eu lá. É a mesma coisa. Câmera do celular no aplicativo do WhatsApp vai acontecer o mesmo. Olha lá. Tudo ao contrário. Está vendo? Deixa eu pegar um outro negócio aqui. Para banheiro diamante. Está aqui a caixa. Para banheiro diamante. Olha lá. Para banheiro diamante. Olha lá. Tudo ao contrário. Está vendo lá? Tudo ao contrário. Então, todas as inscritas estão ao contrário. Então, fica a dica. Use a câmera do seu celular. A câmera comum. Você faça o que você precisa fazer. Beleza? E depois você transfere lá para o Instagram ou para o WhatsApp. Que aí vai ficar tudo beleza também. Prontinho. Era só isso que eu queria passar para vocês. Espero ter ajudado mais uma vez. Que os vídeos de vocês fiquem corretos. Sem problema algum. Fiquem todos com Deus. Ou não se esqueça de se inscrever aí no canal. Deixa o seu like também. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho